Olá, tudo bem? Bem, hoje eu estou na sede do SEBRAE Nacional, em Brasília, para conversar com o presidente do SEBRAE Nacional, Carlos Melles, que é mineiro, nasceu em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, foi deputado por seis mandatos consecutivos, deputado federal, aliás, foi o relator do projeto que criou o Microempreendedor Individual, e a gente vai falar sobre os 50 anos do SEBRAE, lembrando também que Carlos Melles foi ministro de Turismo e Esporte, foi também secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, engenheiro agrônomo, Carlos Melles, hoje, que me recebe aqui, no seu escritório, no SEBRAE Nacional. Carlos, tudo bem? Muito obrigada por me receber aqui, tão bem. Com que alegria, emocionado que recebo essa menina querida, que seja muito bem-vinda, com a sua equipe do tempo, e a gente falar de um assunto extremamente caro, importante ao Brasil, que é a micro pequena empresa. Que tem segurado o Brasil, né, Melles? Tem segurado o Brasil, e é muito interessante, e cumprimento a todos que estão conosco, nos ouvindo, nós vamos falar um pouco dessa história da micro pequena empresa do Brasil e no mundo, o que representa esse grupo de empresas, nós vamos falar um pouco da pandemia, nós vamos falar da lei geral que regularizou os micro pequenos empresários do Brasil, que deu esse boom de crescimento, nós vamos falar de um brasileiro sonhador, né, nas pesquisas do GEM, do Monitoramento de Empreendedorismo Mundial, de até de 180 países, hoje são mais de 50 que fazem a pesquisa, o Brasil está sempre entre os cinco primeiros, o brasileiro é um empreendedor nato. E o SEBRAE fazendo 50 anos, é uma empresa nova, mas com uma história muito bonita, com um presente de legado que nós estamos traçando, e o futuro dos próximos 50 anos do SEBRAE. Muito obrigado, vamos estar juntos. Obrigada a você, por esse espaço aqui para a gente conversar melhor sobre o SEBRAE. E num momento em que o SEBRAE está completando 50 anos, vamos começar primeiro explicando para o internauta, para o ouvinte, para quem acompanha o Jornal Tempo, o que é o SEBRAE atualmente, a importância dele para os pequenos negócios no Brasil? O SEBRAE é a esteira condutora do Sistema S, da agricultura, do comércio, da indústria, dos serviços e do turismo. Tudo isso cai na esteira do SEBRAE, que ele, através da sua metodologia, através da forma de trabalho que ele faz. Ele abriga o micro e pequeno empresário, ele analisa o micro e pequeno empresário, ele traduz os anseios do micro e pequeno empresário em um programa, em um projeto, e realiza esse projeto com uma metodologia muito especial. E a gente brinca muito, é um realizador de sonhos. E o brasileiro, como é um sonhador, o SEBRAE cai e cabe muito bem no Brasil. É uma entidade meio mágica, eu falo. O SEBRAE, onde ele atende o grau de visibilidade, o grau de mostrar a aceitação do SEBRAE, é sempre perto de 90%. Ou seja, uma empresa que ajuda o desenvolvimento do país. Eu vou dar uns números aqui para situar. Se você olhar o Brasil de cima, para quais são as grandes empresas do Brasil, você olha 1%, um amontoadinho. Quando você fala, e amico e pequeno empresário, são 99% das empresas brasileiras. 99%? 99%. Esse é um percentual chocante, que altera completamente a economia do país. Se você perceber que todos os prefeitos, governadores e, sobretudo, o governo federal, espera todo mês o CAGED, que é a instituição que dá o número de empregos formais no Brasil. Ao longo dos últimos anos, e isso nós estamos falando de 20 anos, mas, sobretudo, depois da lei geral, que fez 15 anos, mais de 75% dos empregos formais no Brasil é da micro e pequena empresa. Ou seja, ele é um realizador de formalização de empregos. Empregos é o que mais precisamos no país. Mas ele vai além disso. Ele tem hoje 30% do PIB nacional, dos 7 trilhões, 30%, é da micro e pequena empresa. 54% dos empregos formais estão dentro do SEBRAE. E, contando os informais, vai a 84%, ou seja, a empregabilidade está na micro e pequena empresa. O volume maior, não é? O volume é muito grande e com uma característica, todos formalizados. Sim. Essa talvez seja o grande ganho que o Congresso brasileiro, o Senado e a Câmara deram ao povo brasileiro. Nós trabalhamos um grupo, você bem colocou, seis mandatos, trabalhando muito em duas áreas fortes, que era a área rural, que era a frente ruralista e a frente do simples. Essas duas frentes, uma se transformou a frente parlamentar da agricultura e o outro se transformou a frente parlamentar da micro e pequena empresa, presidido muito bem pelo senador Jorginho Mello, pai do Pronamp. Nós vamos falar um pouco desse crédito formidável. É, também. Importantíssimo. Mas é importante ver essa história porque nós perseguimos, por uma orientação, desde a constituinte do Afif Domingos, do Guilherme Afif Domingos, um regime especial para a micro e pequena empresa, que nós chamamos de simples. Esse regime deu a primeira grande reforma ao país. Ele, primeiro, blindou a presvidência. Todo micro e pequeno empresário paga 11% da previdência, mas criamos um regime tributário especial. Esse foi o grande segredo. É, porque a robustez não é a mesma, de uma grande empresa para um pequeno negócio. E, na verdade, o que acontece bastante nisso? E eu chamo a atenção. Enquanto a carga tributária de uma empresa brasileira é de 33% até 35%, no simples ele começa com 4%, 4,5% e vai a 11,7%. É escalonado de acordo com o faturamento. Com o faturamento e a forma. Comércio é um, indústria é outro, serviço é outro. E o setor de serviço explode no Brasil e no mundo todo. A pandemia segurou um pouco, depois nós vamos falar sobre isso. Mas é muito importante é que o problema da reforma tributária nós fizemos. O problema da reforma trabalhista, em parte, mas o da previdência nós fizemos lá atrás. Está resolvido. O pequeno negócio tem garantido. E tiramos o brasileiro da informalidade. Esse talvez tenha sido o ponto mais importante, formalizar os brasileiros. É, que era um trabalhador sem garantias, sem uma situação saudável. Clandestino, clandestino. A clandestinidade é muito ruim para o país. E ao mesmo tempo o governo começou a arrecadar também, não é? Hoje a arrecadação do simples é bem perto, às vezes, em alguns casos, maior que o lucro presumido e maior que o lucro real. Ou seja, alargou a base de arrecadação. Mas os números que eu queria chamar a atenção, em 2005 e 2006, quando fizemos a lei, que é um divisor de águas no Brasil, a lei geral da micro e pequena empresa, eram 2,2 milhões de micro e pequenas empresas. Hoje são 7,5 milhões de micro e pequenas empresas. É um mundo de micro e pequenas empresas. Salto formidável. Estimulados por essa regularização. Essa formalização, essa legalização. E você vê o quanto que o ser humano quer estar legalizado. Tanto que deu esse espaço. Há 11 anos, você colocou e me agrada muito ouvir isso, que eu relatei o MEI, o micro empreendedor individual. Esses hoje são 13,6 milhões de brasileiros. Olha, esses brasileiros têm a Previdência, mulher tem auxílio de natalidade, tem toda a segurança social do Brasil, paga 0,5%, 5% da Previdência e ele pode trabalhar, trabalha por conta própria. Tem um limite de faturamento até 81 mil reais. Estamos subindo isso para 130 agora, alargando as bases. O que é bom que vai até melhorar a burocracia, evitar aquela burocracia que vai deixando o pequeno negócio sem ar e resolver essa questão. E esse resolver um problema mais caro ao Brasil. O pintor, o eletricista, o encanador, a esteticista, o cabeleireiro, o sapateiro, o motorista de táxi, todo incluído nesse MEI, recolhe o seu imposto, faz a nota fiscal, está legalizado. Isso é uma bênção. Por isso a gente falava que a lei era o meio santo. Passado essa etapa, que nós estamos nos 15 anos, nós nos defrontamos então com a pandemia. E aí é uma coisa, não é, Melis? Assim, você sempre fala, a gente cresceu em dois anos o que deveria crescer em dez. Esse salto também exigiu do SEBRAE uma correria, não é? No impacto ali da pandemia, foi uma mudança radical. Quando nós chegamos aqui, uma das coisas que nós fizemos foi priorizar isso que nós estamos fazendo, a comunicação. Então, não existe nada que possa substituir uma boa comunicação. O pilar da democracia é a comunicação transparente, verdadeira, e vocês fazem isso e nos dão uma oportunidade formidável. Outro aspecto foi fazer o SEBRAE em rede, porque o SEBRAE está nos 27 estados. Para fazer isso, nós vamos todo mundo para o digital, para digitalizar a pequena empresa. Essa priorização nossa deu um resultado formidável, porque quando chegou a pandemia, nós estávamos melhor preparados do que pensávamos que estávamos. E aquilo deu um choque, num primeiro momento, o SEBRAE veio à rua e falou assim, pequeno, empresário, não tenha medo, o SEBRAE está ao seu lado. Compre do pequeno, apoie o pequeno, crédito, cursos. Criou marketplace, reabilizou a vida. A gente ouvia o seguinte, não, eu não sou digital, mas 83% hoje vendem pelo WhatsApp. Muitos e muitos vendem pelo Instagram, muitos vendem pelo Facebook. Ou seja, a gente era digital sem saber que era digital. E o SEBRAE veio fazer essa ponte e ajudar a pavimentar esse caminho todo para o empreendedor. O SEBRAE foi o parceiro, estendeu a mão de favelas até grandes empresas e experimentamos uma coisa nova, que é o tal do marketplace, do mercado virtual. Começamos com o Magazine Luiza, com a Amazon, com o Mercado Livre, trazendo a oportunidade do pequeno ser associado a essas marketplaces, vender por eles e vender para eles também. Uma coisa, um jogo do ganha-ganha. Então, esse crescimento todo, a procura de cursos foi uma coisa estonteante, mais de 2 mil por cento. Ou seja, o brasileiro respondeu bem à crise, não teve medo da crise. E se reinventou, não é? E até o próprio SEBRAE também a gente pode dizer isso? Podemos dizer, porque crescemos juntos, nos reinventamos juntos. E o SEBRAE tem feito questão de ser uma fonte de dados boas e confiáveis. Pesquisas, pesquisas com a Fundação Getúlio Vargas, Dom Cabral de um lado, a Manaquei do outro, cercando bem de ciência e tecnologia, para que a gente tivesse... Nós tivemos mais de 20 jornais nacionais no sentido de resultados de pesquisa. Confiáveis, palpáveis que a população acredita. E oferecer ferramentas também, não é? Para o pequeno negócio saber por onde andar, para onde seguir, avançar. Nesse aspecto das ferramentas, uma das coisas que nos traumatizava muito é o crédito. O crédito do Brasil com seis bancos era muito restrito. A falta de apetite do sistema financeiro para a micro e pequena empresa, nós começamos provocando muito o FAMP, que é o Fundo de Apoio do SEBRAE, a micro e pequena empresa. Mas, como eu disse aqui, a frente parlamentar, o Congresso e a Câmara, o senador Jorginho Melo, trouxe o projeto do Pronamp. Hoje são quase 800 mil contratos do Pronamp. Nós criamos um novo ambiente para o crédito da micro e pequena empresa. Deu concorrência e fez os bancos também se movimentarem, não é, Melis? E trouxe a economia para um outro nível. O crédito é fundamental para todo o ambiente, mas para a micro e pequena empresa é mais ainda. Se ela não tem capital de giro, ela não consegue levar o negócio. Na pandemia, nós falamos, olha, renegocia aluguel, renegocia pagamento, você negocia tudo isso, mas não pare, reinvente. E ao reinventar, ele buscou alternativas e foi muito aliado e confiou na gente. Essa confiança deu para a gente mostrar ao governo o quanto a micro e pequena empresa era importante na retomada. Por isso que às vezes você fala que o governo, as pernas e os braços do governo são do SEBRAE, não é? O SEBRAE tem sido muito utilizado para os programas de governo. O Brasil mais, aliás, todos os ministérios têm programas conosco. Do turismo, da educação, da cidadania, da ciência e tecnologia. Por exemplo, esse programa agora do Wi-Fi Brasil, Banco do Brasil, Ministério das Comunicações e SEBRAE. Nós chegaremos ao fim do ano com todas as escolas do Brasil com internet, escolas rurais do Brasil. Olha que avanço. Nossa, isso é um grande desafio. Isso é um grande desafio. E é uma reivindicação antiga do setor agropecuário, não é? Essa falta de Wi-Fi. Eu comento muito que... Todos isolados, não é? Quando o presidente Bill Clinton veio ao Brasil, no seu segundo mandato, a gente reunido com ele, uma jornalista perguntou ao presidente, qual é o seu principal desafio no segundo mandato? Ele disse assim, olha, eu espero que no final do meu segundo mandato, todas as crianças de até 12 anos na América tenham acesso à internet. Olha para você ver isso há 25 anos atrás. E a gente... E a gente patinando nisso. Ficou nisso aí. A pandemia trouxe o seguinte, ou digitalizamos, ou levamos a internet para o Brasil inteiro, agora cabeamento da Amazônia, ou seja, o Brasil está bem antenado e acordado nesse sentido. Mas o mais importante disso tudo é que, contemporaneamente, nesses 50 anos, nós analisamos bem e falamos que vamos ser o SEBRAE que o Brasil precisa. Essa é a nossa marca. E o SEBRAE que o Brasil precisa, nós estamos pondo... É, isso que eu queria saber de você. Quatro agentes. Qual é o SEBRAE que o Brasil precisa agora, não é? Quando a pandemia parece arrefecer um pouco, nem tanto, mas o que precisa agora do SEBRAE amparar o... Nós elegemos dez pilares... O pequeno negócio. Dez pilares muito, muito fortes e tão consubstanciados em quatro agentes. Um agente de desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento territorial. Essa pessoa pode ser um ex-prefeito, um ex-vice-prefeito, um ex-secretário, mas alguém que tem uma experiência de gestão municipal que foque bem nesse sentido. Depois nós estamos turbinando e fazendo uma agente de educação empreendedora voltada para o empresarial. Ou seja, como é que eu viro um micro, pequeno empresário, bem-sucedido, para que ele possa ter bons resultados através do conhecimento. Ensinando a lidar com o negócio. Isso vai do ensino fundamental, que nós estamos fazendo com o SEBRAE, até a educação empreendedora de professores, que é um programa formidável nosso com o Ministério da Educação. Vou te dar um número aqui, um exemplo. É o que pilota hoje o Brasil Mais. Brasil Mais, a tarefa do SEBRAE, nesse ano de 2021 e 2022, é treinar 250 mil empresas, micro e pequenas empresas. Das 105 que nós já treinamos, 54 aumentou o seu faturamento, 48 aumentou a sua produtividade, e 18% aumentou o seu lucro. Ou seja, a chave é a capacitação. Isso, a chave passa pela educação e a capacitação. Ali, e trazendo isso para o outro lado, nós estamos com a figura que nós vimos que dá um resultado formidável, que é o crédito assistido. Não é nem crédito orientado, é assistido o crédito. Vendo o break-even, o ponto de equilíbrio, vendo rotatividade de mercadoria, ver compras em conjuntos. Entender estoque, todo aquele cipoal, digamos assim, do negócio. E aí vem coisas que eu queria ser feliz de fazer isso bem feito, de que forma? O Cidade Empreendedor, é um programa do SEBAE, que nós vamos mostrar aqui, que ele tem 10 eixos de desenvolvimento. Ele começa a falar para o prefeito, prefeito, a sua receita não condiz com a sua despesa. Olha a lei de responsabilidade fiscal, olha isso. E que é um grande problema, não é, Nélis? Prefeito, se você... Da maior parte das prefeituras, não é? Se você criar a sala do empreendedor, você cria um ambiente muito mais favorável a ser competitivo nos seus municípios. Se você fizer compras em conjunto, você ganha 20% na redução do valor desses ambientes. Enfim, 10 eixos formidáveis. Esse é o Cidade Empreendedora, que dentro dele vem o prefeito empreendedor. Mas nós vamos deixar com vocês a história dos 15 anos da lei geral, que é muito rica, para consubstanciar o que é hoje. Dar o SEBRAE do presente, o SEBRAE que o Brasil precisa. E esse futuro está muito ligado a esses agentes, que nós queremos fazer o Brasil muito mais completo. Ele mais completo é com conhecimento, ciência e tecnologia. E é interessante isso, porque o SEBRAE Nacional, ele quer abranger, desde a iniciativa privada, passando pelo público, que é o prefeito que está ali, na ponta, na cidade, segurando, às vezes, a maior parte da mão de obra, dos salários. E ele precisa criar alternativas. A gente vê que mesmo prefeituras com grandes áreas de atividade econômica, ficam dependentes ali daquela atividade. Em Minas a gente tem muito isso, não é, Melis? Atividade minerária. Então, esse trabalho do SEBRAE vem para preencher essa lacuna. Esta semana, a gente tem o prêmio do prefeito empreendedor em Minas. Está ocorrendo isso no Brasil todo. Eu diria, sem nenhuma sombra de dúvida, que o prefeito que usar bem o SEBRAE, ele faz uma transformação no município. É muito rico em termos de métodos e de metodologia que ajudam a gestão. Através, não só do conhecimento, que traz através da metodologia, como do resultado prático, aquela pessoa que te acompanha no dia a dia. Posto isso, os ministérios todos, quando a gente fala que o SEBRAE tem sido muito braço e as pernas de programas públicos, é que a execução de programas públicos do governo, nós estamos aliados a todos eles, se vindo de esteira para esse desenvolvimento. Então, é um trabalho meio santo, muito positivo, muito positivo. É uma caminhada longa, não é? Longa, longa. Agora, o SEBRAE tem aí as superintendências nos 27 estados, mais o Distrito Federal. Como que cada estado tem aí se comportado agora nessa nova fase da economia? O que você tem visto? O SEBRAE, nós temos 7 mil colaboradores de um nível muito positivo, muito alto de educação. É um time de excelência. Nós temos 3 dirigentes em cada estado, um superintendente, um diretor administrativo e financeiro e um diretor técnico, que é como o Nacional. O Nacional recolhe, o recurso do SEBRAE vem de um recolhimento das grandes empresas. E aí eu já faço uma coisa seguinte, por exemplo, eu trabalho com a Petrobras. O encadeamento de pequenas empresas para fornecer a Petrobras é o SEBRAE que faz. Da Siemens é o SEBRAE que faz. Da Vale é o SEBRAE que faz. Cria esses pequenos fornecedores. Cria essa cadeia. Como lá nós temos em Minas, a Fiat, foi aquela cadeia toda que Betinho floresceu. É, aquele cinturão todo que a gente vê ali. Aquele cinturão todo. Então o SEBRAE também tem essa característica muito forte de fomentar o desenvolvimento do pequeno para fornecer para o grande. Isso é muito positivo também. Mas eu diria que nesses 50 anos que nós estamos vivendo, o balanço que o SEBRAE faz é de que o mundo inteiro gira em torno da micro e pequena empresa. Por uma coisa muito simples, você vai ver que nós trabalhamos sobre emprego e produtividade de uma maneira forte. Nós trabalhamos muito forte em cima da desburocratização. E esse é um avanço grande também, Helenice. A fiscalização não é mais punitiva, ela é orientadora. Você, para ter um restaurante bom, higiênico, você não precisa ter inox, azulejo até o teto, inox. Higienização é diferente de luxo. Isso está trazendo ao Brasil um novo mundo, um novo ambiente. O gov.br está trazendo um outro ambiente também. Ou seja, vivemos um ciclo positivo de alavancagem. Por isso que você marcou bem quando eu disse que se nós sairmos de 30% para 40% do PIB brasileiro, a economia brasileira cresce mais de 3% ao ano. Olha a importância da micro e pequena empresa. Gera emprego e gera desenvolvimento. Você acha que isso acontece num tempo aí de quantos anos? Dá para fazer uma projeção assim, um plano plurianual para a gente chegar a essa importância do pequeno negócio no PIB? Dá, nós estamos com algumas coisas. Vocês vão ver aqui um assunto muito caro a nós, que se chama indicações geográficas. Esse dia eu passei no mercado em Belo Horizonte para provocar a diretoria, para dizer o seguinte, temos que fazer o selo arte, o selo de excelência e agregar valor aqui dentro. Aí o Ricardo, que é o diretor, virou assim, o Mércio diz que minas são muitas, mas elas todas estão dentro do mercadão de Belo Horizonte. Eu falei, então vamos promover isso. Vamos lá. Eu acho que o que nós estamos vivendo, seja nos produtos agropecuários, seja na indústria, seja no comércio, o artesanato é muito positivo. Isso que a gente está vendo aqui, artesanato no Brasil tem um caminho especial. O caminho de pedras é muito rico nesse sentido também, ornamentais. De modo que a gente tem espaço para chegar em 40%. A nossa meta é em 10 anos. É a economia criativa. É a economia criativa, isso facilita muito. Obviamente. Em 10 anos, então, chegar a esse ponto. Obviamente, a pandemia nos segurou. Mas a gente espera que esse ano, que é um pouco mais difícil, mas a partir do ano que vem a gente deve crescer acima dos 2, 3%. E na geração de empregos também, ela acompanha esse movimento. Esse é o ponto forte. A micro e pequena empresa continuará sendo a maior geradora de emprego do Brasil. Buscamos, através desse emprego, aumentar a produtividade. Nosso ponto forte é se aumenta a produtividade junto com a escolaridade, junto com o conhecimento. E, dessa forma, o Sebrae está muito focado em melhorar a produtividade do brasileiro. Carlos Meles, presidente do Sebrae Nacional. Hoje, aqui, nós estamos em Brasília, sendo recebidos pelo Meles aqui no escritório dele. Muito bonito, não é? E você também falou aí do artesanato, não é, Meles? E você tem obras de arte aqui, não é? Tem uma amostra aqui, é. Tem o São Francisco de Assis, tem anjos, não é? Tem todo um trabalho na madeira. Me levaram em A Chica daqui a semana passada. Ah, meu Deus, não pode. Botei para outra. É patrimônio mineiro, não é? Patrimônio mineiro, não é? Essa devoção toda, isso te ajuda nesse trabalho árduo do dia a dia, não é? A gente brinca muito que você tem o intelectual, você tem o emocional, mas o espiritual conta muito. A gente se completa nessas três versões e acredito muito nisso. E o SEBRAE ajuda a gente a fazer isso. O SEBRAE leva boas notícias, o SEBRAE é realizador de sonhos, como eu disse. O ambiente é positivo, o positivismo do empreendedorismo alimenta muita gente. Então, estou muito feliz de estar aqui ajudando o Brasil. Bom, conta um pouquinho para a gente essa formação. De onde que vêm esses recursos do SEBRAE para promover tantos projetos, tantas ações aí em benefício do microempreendedor? Minha parede aqui é muito cheia de quadro de gráfico. E ali está a arrecadação do Sistema S, do FNDE, do SEBRAE, de todo mundo. O Sistema S tem mais ou menos 3 mil empresas que contribuem na CID, na contribuição independente do domínio econômico do SEBRAE. São 100 grandes empresas, começando pela Petrobras, Vale, como eu disse, que são as maiores contribuintes. E a gente dá uma atenção muito grande porque esse encadeamento do desenvolvimento de novas tecnologias sai muito do pequeno para o grande. E, aliás, ninguém começa grande. Todo mundo começa pequeno para ser grande. O SEBRAE tem uma receita anual em torno de 4, 4,5 bilhões por ano, depende muito da economia. E nós gastamos isso em investimentos, em programas, em projetos, em treinamentos, em educação empreendedora. Esse talvez seja o grande milagre do SEBRAE, de trazer conhecimento. O SEBRAE agora está numa nova empreitada também de levar mais comunicação ainda ao empreendedor, ao microempreendedor, ao médio empreendedor. Como é que está agora esse trabalho? Tem TV? Conta para a gente um pouco esse trabalho todo. O SEBRAE priorizou, como eu disse, no início do nosso mandato aqui, a comunicação como ponto central. E, seja nas redes, seja no LinkedIn, a marca SEBRAE explodiu em termos de valorização. Nós demos, sim, muito cuidado de trazer as boas novas, de trazer transparência. E agora, nos 50 anos, nós estamos lançando a nossa agência SEBRAE de notícias. Nós estamos lançando a TV Empreender, que é uma televisão que vai ser exclusiva para o empreendedorismo. Ah, é? Ele vai acessar? Vai ter um canal específico? Vai ter um canal específico. Mas é canal fechado? Você pode adiantar alguma coisa assim do lançamento? Eu espero que agora, em julho, a gente tenha essa formatação. Mas vai ser um canal fechado, não é, Luiz? É isso? Um canal fechado. Mas o Sistema S vai participar conosco. Tem vários parceiros já pela importância, seja da agricultura, seja do comércio, seja da indústria, no próprio turismo. Estão interessados em ver como a gente traz essa metodologia e traz esses bons exemplos de empreendedorismo para o brasileiro. Esse é um desafio que existe a vontade, existe a demanda e o SEBRAE tem um conteúdo. E nós vamos, então, usar isso bem, de uma forma bem didática, numa televisão que a gente possa ensinar cada vez mais a perfeiçoar o brasileiro na sua missão de empreender. Vem aí um novo governo, tanto em âmbito federal como estadual. O que esperar aí dessas novas lideranças e desse apoio do SEBRAE para que todo esse trabalho continue? Um dos desafios que nós tivemos foi de fazer com os governos municipais, com os governos estaduais e com o governo federal, a importância do SEBRAE, do Serviço de Apoio à Bic e Pequena Empresa, para a economia brasileira, para o lado social da economia brasileira, até pelo lado ambiental da economia brasileira, pela inovação da economia brasileira. Eu acho que esse ambiente está bem caracterizado, bem formado, bem visto e bem avaliado. A gente espera que agora, nessa nova fase, chegando às eleições, a gente entre com o SEBRAE no debate do que a micro e pequena empresa precisa para o Brasil. E que os postulantes conheçam a realidade da micro e pequena empresa e possam cada vez mais se comprometer e apoiar a micro e pequena empresa brasileira. O Meles, você se sente uma liderança realizada? Você já passou por vários setores, teve uma experiência enorme em vários lados no comando, tanto no setor agropecuário, quanto foi um defensor enorme do microempreendedor, na Câmara dos Deputados, ministro também. Quer dizer, você teve uma ampla experiência. Agora, continua aqui no SEBRAE, não é? A preferência é continuar aqui no SEBRAE. Eu digo muito que, quando você tem a vocação de servir, você se apaixona por aquilo que faz. A Embrapa vai fazer 49 anos, é o nosso motor que foi isso tudo para fazer a economia das commodities, da agricultura brasileira, ter Brasil, o celeiro do mundo, essas coisas todas. Mas, paralelo a isso, trabalhamos com a micro e pequena empresa. E a micro e pequena empresa, ela faz muito bem ao Brasil. 86 milhões de brasileiros dependem da micro e pequena empresa brasileira. É muita gente. Então, quando tem o Auxílio Brasil, quando tem MP do Bem, quando tem Pronamp, o governo hoje percebeu que vale a pena apoiar a micro e pequena empresa brasileira. E nós do SEBRAE estamos juntos nessa missão. Você fica, tem esse mandato, tem mais outros mandatos. Como é que está a sua experiência aqui no SEBRAE, sua vivência? Olha, nosso mandato termina em novembro e dezembro. Podemos ser reconduzidos ou podemos não ser reconduzidos. Mas a gente está fazendo o melhor possível para o SEBRAE ser bem avaliado e ter uma continuidade dessa política que nós implantamos. Coisa boa. Pronamp e Refis continuam, não é? Sem atropelos. Sábado vai anunciar os recursos do HELP. Foi bom você falar nisso. Pronamp agora também voltou a ser aprovado na Câmara. O HELP vem ajudando muito. Nós temos que ter preocupações porque inflação, economia crescente, energia mais cara, dificulta a vida da micro e pequena empresa. Mas saberemos passar também por esse caminho aí. Tem mais algum sonho aí que você quer ver realizado nessa sua empreitada? Eu acho que a micro e pequena empresa tem todo um potencial, seja no potencial da mulher empreendedora, que é formidável. O potencial da terceira idade, que também é formidável. E tem a juventude, que nós estamos apostando muito na inovação. Através de incentivos a startups, a empresas anjos. E isso pode trazer, através dessa combinação de uma experiência de um lado, da inovação de outro lado, do método que o SEBRAE faz, nós podemos ter uma micro e pequena empresa que possa contribuir muito mais, inclusive através da produtividade da nota fiscal, mais receita ao brasileiro, maior desenvolvimento. E, obviamente, através da educação a gente vai alcançar isso. Como bom mineiro, agora, para terminar mesmo, você está satisfeito lá com o desempenho do SEBRAE de Minas Gerais? Está tudo bem? O Afonso e o Mar del Jão são os craques. O Afonso tem uma experiência muito grande. O SEBRAE de Minas, nós estamos adotando uma prática do SEBRAE de Minas, chama o ISDEL, o Índice de Desenvolvimento Local de Municípios. Muito completo, nós estamos trazendo para o Nacional, mas é uma equipe de craques também. Se for falar dos programas todos, o Balde Cheio, o Educampo, Cidade Empreendedora, Prefeito Empreendedor, é uma máxima formidável. Mas o SEBRAE corresponde muito bem às expectativas da micro e pequena empresa no Brasil todo. Gente, quero agradecer aqui ao Carlos Melles, presidente do SEBRAE Nacional, por nos receber tão bem aqui na sede do SEBRAE Nacional aqui em Brasília. Carlos, agora é rezar e continuar essa caminhada, não é? Continuar na missão, continuar nessa missão, nessa missão boa nossa. Que bom, muita saúde, não é? Que Deus nos protegeu aí nessa pandemia, nos deixou vivos aí para a gente continuar contando essa história, não é? Mais uma vez, uma alegria te receber aqui na nossa casa. Te agradeço muito, viu, Carlos? Com a admiração e a competência que você tem, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Um beijo. Bom, para vocês, muito obrigada pela audiência e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.